Olha, ontem nós mostramos aqui no Cidade Alerta que um motociclista ele pegou um celular sem querer, eu vou usar esse termo ele levou o celular pra casa de um frentista sem querer, ele não viu o que ele tinha levado quando ele chegou em casa e falou, ó, o que esse celular está fazendo aqui nas minhas mãos e aí o que acontece, o aparelho estava em cima do balcão ali hoje, esse motociclista depois que percebeu que tinha levado o celular sem querer ele apareceu pra devolver o celular, tá? ele disse que estava arrependido, que não queria ter feito aquilo ele disse até assim, ó, eu nem sou assim importante que ele devolver o celular, tá? rapaz, não tem jeito, apareceu aqui no Cidade Alerta, eles vão se arrepender, não tem jeito ele falou, não peguei porque quis, peguei sem querer o importante é que devolveu, tá bom? parabéns, devolveu bom, vamos falar agora de uma dupla que furtou o perfume pra ficar cheirosos sabe onde eles foram parar? na cheirosa a Jaqueline Mendonça, ela inclusive acompanhou essa situação a Jaqueline, a Nayara, que eu não estou acostumado com a presença dessa beldade aqui e eu pensei que era a Jaque entrar conosco aqui ah, inclusive ela está lá depois eu vou te mandar aí um modelo que eu quero um mas esse eu vou pagar, tá? agora, essa dupla que queria andar cheirosa na verdade foi pra cheirosa não é, Nayara? porque parece que a polícia já a localizou eles se arrependeram também, minha irmã? pois é, Fred, olha a informação que a gente tem aqui é que a polícia ainda não localizou essa dupla na verdade pode ser até trio, até uma quadrilha, viu Fred? especializada em roubo de perfume importado pra revender depois no mercado clandestino bem abaixo do preço a gente está aqui numa loja, no Jardim Atlântico porque, Fred, eles passaram aqui nessa região do Jardim Atlântico Vila Brasília, Parque Amazônia e fizeram limpa como que eles agiam? sempre um homem e uma mulher um homem entrava pra disfarçar ele pegava um produtinho, assim, de 10 reais ia lá pro balcão pra fingir que ia comprar comprava, né? na verdade e a mulher já entrava com a sacolinha aqui, Fred aí ela vinha, olhava os perfumes ela não queria os baratinhos, não esses aqui de 100 reais, não elas queriam o que custava ela queria o que custava mil, quinhentos, quatrocentos reais chegava aqui no primeiro descuido e quando o outro criminoso estava ali, né? entretendo as vendedoras ela ia lá, pegava e colocava na sacolinha pegava outro perfume e colocava na sacolinha e aí o outro criminoso fazia a compra dele de 10 reais ia embora e ela saia com a sacolinha como se nada tivesse acontecido mas dentro da sacola pelo menos mil e quinhentos reais em mercadoria furtada Fred aqui ao meu lado está a Jéssica que é proprietária dessa loja especificamente aqui no Jardim Atlântico esse furto aconteceu hoje 15 minutos depois eles furtaram uma loja no Parque Amazônia eles agem muito rápido, né Jéssica? boa noite pra você boa noite então infelizmente foi muito rápido a loja do Parque Amazônia é aqui perto e eles chegam aqui a pé, né? mas a gente até conseguiu algumas filmagens de parceiros na verdade eles estavam de carro e eles são bem ágeis assim eles esperam um momento bem específico pelo que eu vi nas câmeras eles demoraram 6 minutos só aqui na loja e conseguiram o que eles queriam e o alvo sempre o produto importado o perfume importado sim inclusive os mesmos na verdade o que a gente conversou com mais duas lojas que foram furtadas foram os mesmos produtos então eles estão pegando produtos assim que estão na moda pra poder levar e vender abaixo do preço de custo hoje o prejuízo pra você foi de mais de mil reais né Jéssica? exato mil cento e cinquenta mais ou menos e aí a gente tava falando sobre segurança aqui Fred né ela tem uma loja tem mais ou menos três anos claro não dá pra investir tanto em segurança tem que contar com a boa vontade de todo mundo né tanto dos vendedores de olhar de verificar quanto dos próprios clientes de serem honestos mas o que você já instalou aqui foi câmera de segurança nem isso coíbe os bandidos nem isso na verdade o que a gente identifica é que eles olham mais ou menos né onde que estão as câmeras mas isso não inibe eles não tão nem aí eles entendem que a gente não vai ver né o que que você falou você já fez o boletim de ocorrência a polícia já deu alguma pista disse que tá em busca dessas pessoas falou se já capturou ou não o que eu sei é que eles estão atrás eles já passaram os vídeos pra inteligência deles e tudo mais foram até bastante receptivos com a gente mas ainda não temos nenhuma informação de prisão Jéssica obrigada viu Fred como eu falei eles agem do mesmo jeito isso tanto aqui na loja do Jardim Atlântico quanto na loja do Parque Amazônia e também Vila Brasília o furto na Vila Brasília foi no sábado sempre tendo como alvo produtos importados perfumes caros esses perfumes da moda e aí a gente chama atenção né deve existir um mercado pra isso um mercado de produtos clandestinos e a gente lembra né Fred que quem encomenda quem compra esse produto sem nota fiscal sem origem também é um criminoso é um receptador então a polícia também vai verificar se existe uma encomenda o que que eles fazem com esses produtos eles comercializam eles vendem já pra uma pessoa que faz essa encomenda alguma loja algum empresário ou não como que é feito isso e por enquanto a polícia tá em busca dessas pessoas e também a gente chama atenção de outros empresários da região do ramo de cosméticos se desconfiar é bom puxar a câmera de segurança dar uma olhadinha na semana passada nessa semana pra ver se esse trio ou dupla não passou por lá porque em algumas lojas eram três viu Fred duas mulheres e um homem em outras lojas apenas essa dupla um homem e uma mulher nunca college